A TVE tem Twitter. Fique por dentro dos fatos. Siga a arroba Jornalismo TVE. Segunda edição. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Olá, boa noite. Foi divulgado hoje o calendário para saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Segundo o governo federal, 70% dos trabalhadores têm direito ao recurso. Aqui no estado, a retirada do benefício deve injetar quase 3 bilhões de reais na economia gaúcha. Telmo vive a expectativa do FGTS. O dinheiro extra vai dar um gás no orçamento. Ajuda muito a manutenção da família, tudo, muitas contas para pagar. Para quem tem conta, né? E bastante. Eu nunca pensei em ter esse dinheiro, sacar alguma coisa assim, não. Como ele, outros 2 milhões de trabalhadores têm direito a retirar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no estado, o que pode injetar na economia mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O FGTS só pode ser sacado de contas inativas, ou seja, aquelas que não recebem mais depósitos do empregador. Tem direito ao benefício a pessoa que foi demitida ou pediu demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. Quem encontrou o emprego, mas foi desligado do anterior até esta data, também tem direito. Conforme o calendário, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro podem realizar o saque a partir de 10 de março. Quem nasceu em março, abril e maio, em 10 de abril. Já os de junho, julho e agosto, em 12 de maio. Os de setembro, outubro e novembro sacam em 16 de junho. E os de dezembro, em 14 de julho. Tantas regras e datas geram dúvidas na população. Mas o superintendente regional da Caixa esclarece. Quais são os documentos que precisam para retirar o FGTS? Isso depende do valor que ele tem para sacar. Saques até 1.500, se ele tiver a senha do cidadão e não necessariamente o cartão, ele já pode sacar, inclusive, nas máquinas de autoatendimento. Valores acima de 1.500 reais até 3.000 reais, aí ele vai precisar do cartão do cidadão e da senha. E ele pode sacar, inclusive, nos lotéricos. E valores acima deste, de 3.000 reais, aí tem que ser na agência da Caixa. Como consultar o saldo do FGTS, o saldo retido que eu tenho? No site da Caixa já está inserido uma visualização que o trabalhador acessa ali. E ele vai ter condições de ver já quais são as contas que ele tem direito a saque. Inclusive, no site ele também pode direcionar se ele quer receber este valor e crédito em conta. Mais informações podem ser obtidas nas agências da Caixa, que nesta quarta, quinta e sexta, abrem às 8 horas da manhã em todo o estado. Já no sábado, 13 agências na capital e uma em cada cidade do interior terão expediente das 9 da manhã às 3 da tarde. E o saque das contas inativas do FGTS vai ter reflexos diretos na economia. Uma projeção da Associação Gaúcha para o desenvolvimento do varejo aponta que cerca de 1 bilhão e 800 mil reais serão injetados no varejo do Rio Grande do Sul. Para quem investe no setor, a chegada desses recursos pode evitar o fim prematuro de muitos negócios. Em 2016, quase 8 mil lojas fecharam as portas aqui no estado, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. No país, mais de 100 mil estabelecimentos comerciais tiveram o mesmo destino. O sonho de ter uma loja de calçada num bairro próximo à residência não durou muito. Depois de quatro anos, a enóloga Maria Amélia desistiu do negócio no Menino Deus. Mesmo com um grande investimento em segurança privada, a violência do bairro espantou o público e teve reflexo nas vendas. Para não fechar, a empresária transferiu a loja de vinhos para dentro de um hotel cinco estrelas no centro da capital. Nossa base do trabalho na Moussa Teixeira era na parte da noite, com os eventos, cursos, etc. E à noite, sim, os clientes ficaram com mais receio ainda do Menino Deus, com todas essas notícias que saem. Então, antes que acontecesse alguma coisa aos nossos clientes, a gente preferiu fazer uma mudança. O levantamento da CNC aponta a falta de segurança pública e a crise econômica como causas do resultado negativo. Segundo a Fê Comércio, o aumento do desemprego e dos juros puxam os números para baixo. Em 2016, no Rio Grande do Sul, as vendas no varejo caíram 5,4%. Se considerado o varejo ampliado, que inclui automóveis e material de construção, a queda é de 9,7%. O que nós esperamos para 2017 é efetivamente uma melhora. Em primeiro lugar, porque nós estamos com bases de comparação muito negativas. Então, é mais fácil crescer sobre essas bases. Em segundo lugar, a gente consegue enxergar alguns fenômenos positivos no lado do mercado de crédito, que ainda continua ruim, mas que se espera que melhore. Por exemplo, a taxa de juros caindo tende a tornar o crédito mais barato. Em todo o Brasil, o setor do comércio fechou 182 mil postos de trabalho. E 108 mil e 700 lojas encerraram as atividades definitivamente. Nem o Papai Noel ajudou. O volume de vendas no comércio gaúcho encolheu 3,4% em dezembro na comparação com novembro, conforme o IBGE. No país, a queda foi de 2%. Com isso, o varejo do Rio Grande do Sul fechou 2016 com retração acumulada de 5,4%. Um pouco melhor do que a média nacional, onde o volume de vendas encolheu 6,2% no ano passado. De um lado, ônibus lotados e longas filas nas paradas da capital. Do outro, as empresas de transporte coletivo pedindo aumento no valor das passagens. Esse cenário foi tema hoje de uma reunião conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e dos Transportes na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A discussão sobre o preço da passagem e o serviço oferecido voltou a gerar polêmica. Laércio pega quatro ônibus por dia. As passagens pesam no bolso. Para quem pega quatro ônibus, eu pago R$ 15,00 por dia de passagem. Vai ficar complicado o negócio. Um novo aumento de preço está sendo discutido. As empresas pedem uma revisão no valor, enquanto negociam o dissídio dos rodoviários. A prefeitura calcula que se o reajuste salarial for integral, a passagem passe dos atuais R$ 3,75 para R$ 4,05. Para este economista, caso se confirme esse valor, o principal prejudicado será o trabalhador. Apresentaria 22,3% do salário mínimo, considerando também que a média salarial tem baixado nos últimos três anos e que o número crescente de trabalhadores estão indo para a informalidade. Segundo a ATP, o lucro das empresas é de apenas 7,24% do valor da tarifa. O salário dos funcionários representa quase 50% e o diesel, 20%. O dissídio dos rodoviários representa a metade desse custo. Então, todas essas variáveis tendo um aumento, o país tem uma inflação, consequentemente acarreta numa subida de custos. E também, esse não seria o grande vilão, o custo seria a diminuição de pessoas que pagam. Quem quiser pode participar de uma consulta popular pela internet sobre o aumento da passagem. Foi lançada hoje no Palácio Piratini a Expo Direto 2017. A 18ª edição da feira acontece de 6 a 10 de março no município de Não-Me-Toque. Vão participar do evento mais de 500 expositores de aproximadamente 70 países. A Expo Direto reúne inovação, pesquisa e oportunidades do agronegócio. Também abre espaço para a agricultura familiar. A expectativa é de que o faturamento supere a marca de R$ 1,5 bilhão registrada no ano passado. E depois do intervalo, veja como fica o tempo amanhã aqui no Estado. E os preparativos finais para o debate na TVE entre os candidatos à Prefeitura de Gravataí. É em instantes. Nesta quarta-feira o tempo segue instável no centro, região metropolitana e norte do Estado. Mas a chuva deve ser passageira e dá lugar ao sol a partir da tarde. No oeste e na campanha o dia já amanhece com tempo firme e as temperaturas sobem. Quem estiver em Uruguaiana vai enfrentar calorão de 36 graus. Já em Bagé a máxima prevista é de 33. Mesma temperatura que vai fazer em Novo Hamburgo. Em Santa Cruz do Sul os termômetros marcam entre 22 e 32 graus. E em Ijuí máxima de 31. Acertando as contas com o município de Porto Alegre. Inicia amanhã o envio de notificação aos contribuintes que possuem dívidas de IPTU e ISSQN desde 2012. Nesta primeira fase mais de 53 mil pessoas serão notificadas. A ação tem o objetivo de aumentar a arrecadação e regularizar a situação dos devedores. A meta é receber 180 milhões até o fim deste ano. A dívida de pessoas físicas e empresas com o município chega a quase 2 bilhões de reais. Os candidatos à Prefeitura de Gravataí se encontram daqui a pouco às 8h30 da noite para um debate nos estúdios da TVE. A nova eleição acontece porque a Justiça rejeitou a candidatura do vencedor do pleito de outubro, o ex-prefeito Daniel Bordinhon. 187 mil eleitores de Gravataí estão convocados a voltar às urnas no dia 12 de março. Quem fez qualquer modificação no registro eleitoral até 1º de fevereiro já vale para esta eleição. Depois deste prazo, o eleitor que mudou a zona eleitoral, por exemplo, ainda deve votar no local antigo. O calendário da renovação da eleição é semelhante, mas mais curto. Por isto, não houve tempo de convocação dos mesários pelo correio. A gente está convocando, são três mesários por mesa dessa vez. Porém, alguns mesários a gente não está localizando, então é importante que ligue para verificar se foi convocado ou não, porque pode ser que aquele que a gente descartou no primeiro momento acabe convocando por não localizar um terceiro. A justiça eleitoral manteve as regras também para os candidatos. Seis coligações ou partidos disputam a eleição em Gravataí. Anabel da Unidos para mudar, Marco Alba da Gravataí não pode parar, Rafael Link do PSOL, Rosane Bordinhon da A Felicidade Vai Voltar, Sadal Maquino do PSTU e Walter Amaral do PT. Todos se encontram hoje nos estúdios da TVE para debater os temas de interesse da comunidade. É um momento que eles têm que estar aproveitando para esclarecer bem a proposta que eles têm, botar ali em debate. Eles têm que fazer, tem coisa de bandido aí que está sempre roubando e mudar alguma coisa, né? E votar é bom para isso, né? Cuidar mais da população mais pobre, essa é a parte que eu acho mais principal de tudo. E agora nós vamos ver como estão os preparativos para o debate entre os candidatos a prefeito de Gravataí aqui na TVE. Tudo praticamente pronto aqui no estúdio principal da TVE para o debate que começa daqui a pouquinho às 8h30 da noite. Nós temos aqui o cenário já montado, as cadeiras onde os candidatos vão ficar sentados. Lembramos que são seis candidatos e agora, nesta edição, haverá um diferencial. Dois jornalistas de Gravataí vão participar do debate com perguntas que serão sorteadas na hora em temas livres. Então serão quatro blocos. O primeiro bloco com as considerações e apresentações iniciais dos candidatos, com as perguntas dos candidatos, dos jornalistas convidados. Dois blocos de perguntas e respostas entre os candidatos e um último bloco final com as considerações finais dos candidatos à prefeitura de Gravataí. Então tudo pronto daqui a pouquinho às 8h30 da noite. Esperamos vocês para este grande debate entre os candidatos à prefeitura de Gravataí. É isso aí. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E até lá. Segunda edição. Apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS. Façam consignado Banrisul.